Música 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 BatiasGamer10 aqui Trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje vamos continuar no RedBall4 Eu tava com raiva de jogar aquela versão Deu água e botei pão Então vou de Rask E comprei o Agroequilito Ai Ai É uma versão um pouco antiga Doce Eita Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Alô Tchau Se não vai me explicar que eu vou Ah Então Ai Ai isso aqui eu vou eu vou fazer uma experiência da noite e agora eu tenho vidas então basicamente se eu morrer pera, vou pegar a foto porque eu já comprei o bagulho eu vou pegar o copo eu vou pegar o copo pô, eu vou pegar o copo eu vou pegar o copo o copo vai pegar o copo Por que que ele faz o que ele faz? Não tem como, cara! A gente vai me exprimir o que ele faz o que ele faz Ele pode só encostar na outra parte dele ali Ai, moço Ele pode passar na outra parte dele Ele vai me exprimir o que ele faz Ele vai me exprimir o que ele faz Por que que é isso que ele faz? Que brilhante Não, vai se desmurre Tá reententa E trecho Pega ele Põe pra cá Como eu consegui Peguei aqui 3 Entendi Ih, vocês me querem andar Ai, não 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 Sau지도 a graça que soube ferido Eu soube rend medo Caraca Estes house A tira queئa tiro aqui Por favor, por favor. Consegui! Consegui! Yes! 2, 2, 1. Iiii! Morra! Não, não! Eu sou um mito, ó! Ai, meu Deus! Eu vou morrer, é bonito! E o que ele faz, meu Deus do céu? Ih, rapaz! Eu tô comendo o olho, ó! Vai bater? Ih, rapaz! Vai expulado, meu Deus do céu! Ferrou! Se tira, já tudo vai! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ah! Ele, 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 ele... Ai, ele se vê o céu! Ok, ok, ok! Ok! Ops! Eu tenho que te ver! Beleza! Não, não, não! Ai, meu Deus do céu! Não, não, não! Não! Eu vou te ver! Eu vou te ver! Eu vou te ver! Eu não pude ver! Eita! Eu só fui, velho! Ah, tem o que fazer, peraí, tem o que fazer! Parar do explodir, só bater nele duas vezes e o explodir! Ah, ele explodiu! Creeper! Creeper! Oh, meu! Pai, seja tanto que eu acho que... Era pra explodir! Ligue pro lado e tu vai explodir, galera! Por que que é tão difícil? Ai, vou morrer de novo! Ah, velho! Morrei! Caraca! Cadê que vai com o cara aí? Droga! Caraca! Ai, não vai querer! Duas vezes! Três vezes! Devejar! 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 Ai, não vai querer! Ai, não vai querer! Caraca! Caraca! Tá difícil aqui! Não! 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 A ideia foi boa, droga! Nossa, velho! Caraca! Caraca! Eu falo com o cara! Beleza, eu morri! Não! Não! Caraca! Caraca! Eu vou deixar explodir! Calma aí! Calma, calma, calma! Consegui! Caraca! 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 Não! Não! Não deu muita visualização, não deu muita visualização, mas que gostoso, que gostoso. Nossa, capeta. Duco feia, beleza. Aham, acho que eu só tava, eu falei, eu sou a dele, rapaz. Me disse que eu disse. Beleza. Calma aí. Não, aqui não tem nada, cara. Muito bem, aqui já tá 37, ai. Ih, tá porra. Ih, tá porra. Ah, meu caralho. Puxa, consegui. Caramba. Caraca, esse igual chá a gente pode. Ah, agora conseguiu, né? Tô me agudando aqui. Caraca, lembrei, lembrei. Eu consigo. Ah, tá, tá. É pra ver se eu consigo, Matilde. Eu consigo, venti? Eu u mero. Tá bom isso aqui, cara, não irei ali. Ju, tato assim. T beijou o coração só Toei,ags. Eu preciso fazer o que eu faço aqui Boa digi Não Não Estou girando o que eu faço aqui Puxa Não vai embora Eu acho É inteligente mas eu tenho que fazer já Eu tenho que apertar no vermelho Deixa eu ver Olha galera Eu tenho que tirar aqui Vai Não vai embora Caramba eu não sei o que eu faço aqui Uma velha é melhor ficar a velha Não vai ficar a velha de parar Eu vou ficar rire Eu vou ficar rire Ah Eu vou ficar rire Eu vou ficar rire É isso É uma velha Eu vou ficar rire Eita, pumba! Ai, vai, vai, vai! Ai, vai, vai! Olha isso aqui! O que é isso, Batista? Quando eu corri, velho? Não dá, não dá! Tinha uma escadaria mesmo! Cara, doido! O que é isso, Lila? Caramba! Caramba, eu fui o telefone pra cá! Deixa eu cliquer a bateria ali Não, 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 não Ah, qual foi, rapaz? Imagina com o bicho aqui da Liga, ele tem que virar a cara Ah, eu tenho que ficar aqui, eu acho Eu tenho que deixar lá isso aqui ainda Vamos lá, ele vai lá, ele vai pra lá Eu tenho que ficar aqui Entendi Coloca, coloca, coloca Coloca aqui Que fácil, tá fácil a tegra Meu Deus, tá de novo Ai, meu Deus, tá de novo Porra, que fácil a tegra É que não a gente dá na vida Achei aqui Ah, isso aqui é ativo de na hora O que foi, eu vou te parar Foi, foi oi e aí e aí e aí você vai estar aqui valeu aí vamos nessa fui